Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo de hoje também será dedicado a nossa fantástica anatomia cerebral, mais precisamente sobre uma área do cérebro humano situada no lobo temporal medial, conhecida como córtex entorrinal, responsável, por sua vez, pela comunicação entre o hipocampo e o nosso neocórtex. O córtex entorrinal para fins didáticos foi dividido em duas regiões, a medial e a lateral, sendo, sobretudo, uma complexa estrutura com conexões ramificadas para as mais distintas áreas do nosso cérebro, trabalhando simultaneamente com as nossas vias visuais e olfativas, além, é claro, de estar conectado com os lobos frontal, parietal e temporal, servindo como um elo de ligação direto para o hipocampo. O aumento do interesse sobre o córtex entorrinal, contudo, iniciou-se no final do século 19, com Santiago Ramón e Cajal, um médico e histologista espanhol, ganhador do prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1906, considerado por muitos como o pai da neurociência moderna. Sendo, justamente, ao longo de suas pesquisas sobre as funções do sistema nervoso central, inclusive, que uma parte importante do córtex temporal posterior foi descoberta, despertando muita atenção, especialmente na comunidade científica. De fato, o córtex entorrinal é uma peça central na consolidação de nossas memórias declarativas e espaciais. As memórias declarativas, ou de curto prazo, como o próprio nome já sugere, são aquelas que, por sua vez, podem ser declaradas, tal como nomes, acontecimentos e fatos, sendo, realmente, o tipo de memória mais facilmente adquirida, mas, entretanto, aliás, a que é esquecida mais rapidamente. A memória declarativa também é conhecida como memória explícita, ou seja, aquela memória que chega ao nível da nossa consciência. Já as memórias espaciais, sobretudo, referem-se às nossas capacidades de recordação e armazenamento de sequências espaciais, ajudando-nos a nos orientar no espaço ao nosso redor. Por manter uma íntima conexão com o hipocampo, o córtex entorrinal, entre outras coisas, permite-nos desse modo consolidar os eventos que formam as nossas memórias declarativas, episódicas e semânticas, sendo, sobretudo, nesta área cerebral que é definida a nossa identidade e história pessoal. O córtex entorrinal, de forma contínua, envia e recebe informações do hipocampo, a parte mais importante do nosso sistema límbico ou emocional, estando também ligado à amígdala cerebral, vinculando, desta maneira, inevitavelmente, componentes emocionais a cada uma das nossas memórias, através de processos integrados e armazenados por essa estrutura fundamental em nosso extraordinário cérebro humano. E você, já conhecia ou tinha ouvido falar do córtex entorrinal? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!